Celulares apreendidos pela Operação Pau Oco são motivo de discórdia entre promotores e delegados. Desde 2019, que áudios referentes à Operação Pau Oco são divulgados por parte da imprensa. Na época, vários investigados tiveram mandado de busca e apreensão, entre eles, o ex-governador Daniel Pereira. Os áudios e os prints desta vez são de uma conversa entre promotores e delegados que estavam à frente da Operação Pau Oco. Nesses prints, supostamente atribuídos ao promotor Chalimar Christian Marques, ele comunica a um dos integrantes da Operação Pau Oco o encontro de três celulares em uma sala do Ministério Público usada durante a operação. Doutor Chalimar diz, posso mandar para a perícia? Numa busca e apreensão de vocês, não sei em que fase, isso ficou no malote. Descobrimos porque quando fomos usar o malote numa operação, ao abrir para colocar as coisas, estava lá esse saquinho, com três celulares. A pessoa responde, nossa, vou ver isso urgente. É que após a operação, saí de férias e agora fiquei responsável por outra. Então, eu não soube o que é. Doutor Chalimar diz, porque não vou fazer arrumadinho. A pessoa responde, eu vou mandar para o Roberto urgente aqui e pedir para te ligar agora. Doutor Chalimar responde, e não quero registrar ocorrência. Ele tá aqui? Tô com dois peritos aqui, Alexandre e Valnei. Posso entregar para eles fazerem e mandar direto para vocês os laudos. E a pessoa responde, doutor, acho que seria o melhor mesmo. Mas, como eu disse, tô fora da pau oco, então tô tentando falar com o Roberto. Um minutinho e já te retorno. Nesta gravação, a promotora, que está à frente das investigações, a Idemaria Torquato Luiz, fala com o doutor Aluildo de Oliveira Leite, procurador-geral do MP de Rondônia, reclamando da atitude do colega promotor Chalimar Cristian Marques. Doutor Aluildo, só vou te deixar a par do que aconteceu nesse print que eu te mandei acima. Na mudança da pau oco lá para outra sala, ficou esse pacotinho com três celulares. E aí o Chalimar encontrou, tá? Intimidou os delegados que o fato de ter esquecido esse celular lá, esse celular lá, era caso de ele mandar para a corrigidoria. Olha os termos que ele usa para falar com os delegados. E aí ele não sabia para quem ia entregar, sabendo que eu que estou com essa operação. Agora os delegados tudo correram falar com ele, que não era caso de corrigidoria, que não sei o quê. Aí ele disse que vai fazer um ofício e ele mesmo vai mandar para a Politec. Agora olha os termos como ele trata os delegados, sabe? Não vai dar para trabalhar com esse cara, sinceramente não vai. Ele sabe que eu estava com a operação, por que não pegou esse pacote e não me entregou? Eu que estou com a chave lá onde estão guardados os malotes, sabe? Olha, lamentavelmente, viu? Mas não dá, não dá. Não se ameaça o delegado dessa forma. O fato de esquecer, outra coisa, esqueceram o local onde ele está, que era o CAEX. Sabe? Até pela pressa da mudança. Então, assim, ele não dá para trabalhar com ele. Ele é muito sacana. Neste outro trecho, ela informa a Alquem, que já levou a conduta de Xalimar ao conhecimento do doutor Aluildo. Eu mandei os prints tudo para o Aluildo e já avisei que é um sujeito sacana, mal caráter desse, que diz respeito ao delegado dessa maneira, eu não trabalho. O delegado Júlio César, que estava à frente do caso e que chegou a ser afastado depois que outros áudios vazaram e colocaram a operação em descrédito, demonstra preocupação e medo do que o promotor Xalimar pode fazer diante do encontro dos três celulares em poder da Draco 2. Nessa altura do campeonato, tem o que fazer, Afonso. Está na mão dele, para ele não registrar uma ocorrência policial e mandar isso para a congedoria. Se essa for a sugestão dele mandar, a gente tem que preocupar com a prova. A prova, beleza. A prova está preservada. Eu não vejo problema de ordem de persecução penal, não. O problema agora é acalmar ele para ele não fazer gracinha, entendeu? É isso. Nesse outro trecho, fica claro o medo do delegado Júlio César com as possíveis iniciativas do promotor Xalimar e que se ele supostamente descobrir algo, pode acabar afetando a todos. Ficou claro também que ele não precisa ter um fato ilícito. O que ele quer mostrar é que ele não precisa ter uma falha feia nossa, uma pequena falha ele constrói alguma coisa. É isso que ele quer dizer, entendeu? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos gerenciar essa situação específica. Para caducar a situação na mão dele, ele não dá nada. Ele não tem nenhum prejuízo para a gente. Como eu falei para vocês aí, na mão, se ele quiser construir alguma coisa aí, cara, dá um monte de coisa. Entendeu? Dá tempo para dar iniciativa. Depende da construção que ele fizer. Então, daqui a pouco ele está respondendo pique aí, não sei o que. Basta de querer, tá? Mas ele não vai fazer isso porque lhe falta coragem e ele é mais vantajoso de negociação. É assim que ele age. Entendeu? Então, nós vamos na emergência a essa situação específica de chegada. Depois, nós vamos tentar conversar com esse cara e reduzir o nível de ódio dele pela gente. Ele está muito alto. É isso que nós vamos fazer. E redobrar o cuidado com tudo. E como for muito claro, não precisa ser um vacilo irrelevante para ele poder empurrar alguma coisa na região. A partir de agora, os áudios devem ser avaliados por um perito contratado pelos investigados e depois anexado ao processo. Mas de quem seriam os aparelhos celulares que foram apreendidos durante a investigação? E o conteúdo, de fato, teria provas para incriminá-los? Nos áudios, não fica claro o que teria nos celulares. Mas qual o motivo da preocupação dos delegados e promotores com a descoberta desses três aparelhos por um outro promotor? Gente, olha só, sobre esse áudio aí do Xalimar, esse negócio todo, o que eu estou percebendo? Que certamente é o mesmo que vocês imaginam. Tipo assim, olha, eu podia registrar a ocorrência, mas eu vou quebrar o galho de vocês. Olha aí como eu sou parceiro. E vou mandar direto, já que eu sou o diretor do CAEX, eu vou mandar direto para cá, para o perito, porque eu sou legal. Então, eu acho que é esse tipo de chantagem, esse tipo de coisa que ele faz, sempre fez. E é assim que ele atua no dia a dia, entendeu? Por isso que quando ele veio falar comigo, eu disse para ele que eu e ele, a gente não tem o mesmo tipo de atuação. Exatamente por essa questão. Ele é muito, muito sacana, assim. Ele quer sempre dar as cartas do jogo, entendeu? E olha, eu que pensava que esse assunto estava morto já, estava sepultado. Quer dizer, correria naturalmente lá nas instâncias do judiciário. Quem sabe, para apurar, enfim, e julgar as atitudes de alguns envolvidos nesse episódio. Mas agora ressurge isso. Me surpreende até, você sabe que eu não vejo as matérias antes de ir para o ar. Já para não fazer censura, para não me ver tentado a eventualmente censurar. Mas, enfim, jornalismo é assim que se faz. Até porque quando o Ministério Público quer trazer fatos à tona, traz, traz gravações à tona, a polícia faz também isso. Dentro do ofício, dentro do seu trabalho, que tem que ser respeitado. E nós aproveitamos esse material, sempre enviado por eles. Só que agora a coisa é dentro do próprio MP. Olha, eu conheço muito pouco as pessoas envolvidas. Eu conheço o doutor Chalimar. Eu não acredito, assim. Pelo menos não é da índole dele querer tirar vantagem interna disso. Pelo menos é a minha modestíssima opinião. Talvez seja inocente até, ou inocência da minha parte. Mas, pelo que eu conheço o doutor Chalimar, é zelo dele de querer fazer com que as coisas sejam apontadas do jeito que ele apontou. O doutor Aluildo, evidentemente, que é o procurador-geral do Ministério Público, é outro elemento importante que nós temos hoje no Ministério Público. Não só pelo cargo que ele ocupa, mas já pela história dele. E, evidentemente, que é impossível se colocar dúvida também na postura dele. Se bem que ele foi apenas citado como ouvinte da promotora IT. Eu confesso que não conheço as duas promotoras, não tive o prazer de conhecê-las. Mas também não tenho nada que deslustre a atuação delas no Ministério Público. Apenas o nosso jornalismo trouxe à luz aí essas fitas. E que certamente serão alvo de perícia, de estudos, para que também, a partir do que a população fica sabendo, isso também mereça, não só do Ministério Público, mas da própria polícia, um estudo mais apurado do que tem por trás disso tudo. A gente não sabe, a gente não tem conhecimento e a gente não pode fazer um juízo definitivo de tudo que ocorre em torno da Pau Oco. Até porque nós não chegamos ao final ainda dessa investigação e do processo, do julgamento. Enfim, nós vamos aguardar. Claro que tem gente afastada, tem gente que participava da Operação Pau Oco. Caprichosamente foram afastados para que a operação pudesse prosseguir acima de qualquer suspeita. E isso aí a gente sabe que são cuidados do doutor Samir Abud, que é extremamente zeloso também, nos processos que correm dentro da Polícia Civil. O próprio secretário José Pachado de Segurança Pública é outro que acompanha a coisa à distância, mas acompanha, eu sei disso. O próprio governador também acompanha tudo isso. porque quando atinge uma parte da sua segurança, da sua segurança pública, isso atinge o próprio governo. E evidentemente que ninguém quer isso. Mas as coisas vão se esclarecer, eu tenho certeza disso. O próprio Ministério Público, que nós aqui sempre cantamos e decantamos em provas, em versos, a importância vitale, fundamental na sua atuação. Certamente não vai se dobrar isso, isso não atinge o Ministério Público como instituição. E se houve esquecimento, tá bom, já os três celulares vão para a perícia, e aí vai ver o que tem, e certamente as pessoas que estão envolvidas nesse processo vão querer saber que celulares são esses, o que que contém esses celulares, pode não conter nada também, e pode não ter menor importância. E essas coisinhas de um promotor falar do outro, isso aí é... Isso é natural dentro de qualquer instituição. Às vezes, diferenças de pensamento, né? De estilo de trabalho, às vezes as pessoas não se afinam, e nada pessoal tem certeza disso. É apenas de estilo de trabalho. Isso gera, de vez em quando, algum descontentamento, mas não que isso vá fazer com que haja, a partir daí, uma rusga pessoal entre esse ou aquele, e até porque não é bom a gente ter dois servidores do público se digladiando internamente dentro da instituição, que tem que ser una, que tem que ser indivisível, que tem que estar toda ela voltada para aquilo que ela existe, para aquilo que ela foi formada, né? Especialmente o Ministério Público, no alto do respeito que o público hoje tem, que a população tem, que nós aqui temos, dessa instituição. Vamos ver como as coisas vão ir para frente, e certamente o que nós queremos, nessa questão da pau-loco, é que a justiça prevaleça, que as coisas se esclareçam, quem tiver culpa no cartório, que pague, que seja punido exemplarmente, e quem for absolvido, quem não tiver culpa nenhuma, que seja absolvido, né? E que não carreguem para o resto da vida a marca triste da injustiça. Coisa que acho difícil de não acontecer, porque depois da coisa vazar, né? De que essa ou aquela pessoa é simplesmente investigada, para muita gente, elas já são culpadas. Inocentadas, mas continuam com a aura da culpa. É uma pena tudo isso. E olha aqui, a assessoria do Ministério Público Estadual, isso é uma nota para responder a nossa reportagem. A assessoria do MP ficou de entrar em contato com as duas promotoras para saber se elas querem se pronunciar sobre esse assunto. Mas até o fechamento dessa matéria, nós não obtivemos resposta. Já o delegado Júlio César, citado na matéria, disse por telefone que todos os áudios foram periciados e não foi constatada a viracidade e que o inquérito foi concluído e que todos os delegados e promotores foram absolvidos dos procedimentos. Olha só, já o promotor Xalimar, Cristian Marques, não atendeu as ligações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.